Quando você vai entregar um trabalho para o seu cliente e a empresa do seu cliente depende disso, caso você seja um B2B, por exemplo, ele vai aceitar uma desculpa de putz, mas é que tinha fila, tinha trânsito, e aí eu não consegui entregar por causa disso. Ele vai aceitar essa desculpa? Não. O que você faz aqui dentro, você faz lá fora. E o que você faz aqui dentro e você faz lá fora reflete não só em você, porque você é um agente de mudanças, você é um agente de transformação. Aquilo que você faz reverbera para muita gente, para você mesmo, de início, depois para a sua família, depois para a sua equipe, depois para as famílias dos seus colaboradores, para os seus clientes, para os seus fornecedores, para as famílias dos seus fornecedores, e por aí vai. Ou seja, você tem muito poder nas mãos. Muito poder. Você é um agente de mudanças. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, e se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora, dobre-su-empresa.com.br. E lá, fale com um dos meus consultores, para você aprender um método, que já ajudou mais de 13 mil empresas, nos últimos 18 meses, a alavancarem muito os seus resultados. Dobre-su-empresa.com.br. Fale com um dos consultores, que ele vai indicar o caminho, para você aprender a dobrar a sua empresa, com um método validado, testado no mercado, pelos últimos 8 anos. Vai lá, dobre-su-empresa.com.br.